olá pessoal tudo bem com vocês hoje nós vamos fugir do bebê maluco ele que não quer que nós fugimos aqui ficamos aqui o tempo todo mas nós não vamos ficar aqui e aproveita já deixa aquele like e se inscreve no canal e deixe o seu melhor comentário e agora vamos passar esses cubo mágico aqui mais rápido possível não podemos cair naquela água não água branca acho que é uma água mesmo pegamos nosso cookies agora vamos passar essa porta elétrica aqui e aqui já tem uns quebra-cabeça aqui no chão um espaço mais outro para nós do quarto do bebê maluco ele vem atrás de mim agora eu não vou deixar você me pegar não fugir daqui o maior possível ele já desbarrei no carrinho dele ali e aqui agora como é que eu vou fazer estou voltando para trás nossa caí e aqui vem ele de novo então tudo para cima de mim agora eu tenho que dar um mega nele e vem ele já eu vou fazer vou subir aquela escada de rapidão ali sem que ele me pegue olha lá ficou chorando lá tchau bebê e aí a casa dele até que é bonita cheio de brinquedos mas eu não tô a fim de brincar agora e agora estamos aqui o que que é isso e vai esse chocolate derretido é parece acho que é chocolate um chocolate um mil de chocolate agora vamos pegar o elevador aqui para fugir daqui porque esse bebê não vai dar paz para nós o elevado também é grande agora nós temos que passar essa corda pula a corda agora bater de aranha aqui eu cai cai aqui embaixo aqui que a gente tem que fazer passar isso e é fácil a nossa nossa agora tá uma cerca elétrica aqui eu vou seguir o pessoal aqui eu já passei dois o colega já se foi a eu também me fui tudo agora e ainda bem que a gente tem chance de vovamos fazer um esquema aqui para passar e agora vai dar certo e eu acho que vai passar né é essa porta mais duas passou um e agora deu certo agora descobriu o que tem de trás dessa porta mas o que é isso que eu vou lá os cookies e eu não estou encheu e me consumiu e eu morri agora eu tenho que ir uma estratégia vou passar aqui rápido pulando 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 que esses negros aqui esse cubo vai enchendo e rapidão ó tá vindo abriu a porta de saída ó então ela aqui ó achei ela aqui ó achei ela essa aí eu achei outro quarto aqui e agora eu acho que vou ter que subir essa escada aqui vamos ver se é isso mesmo e tinha uma porta lá embaixo também apareceu aqui ó porta elétrica porta abril agora tá aí um piscina acho que isso é sabão acho que não é sabão bom colorido mas eu não tô querendo dar uma banha agora não não tô qual que eu vou pular branco ou vermelha eu vou na branca agora amarela agora amarela agora a roxo ó ai a roxo que ela tá mais perto agora a gente tem que pular no verde pulei no tempo errado tive que tomar banho agora vamos de novo com uma roxo aqui no pequeno agora Amarela ela vai na vermelha a roxo o cação mó novo verde agora só espera levar lei para atacar eWar eu não cheguei nessa sala grande qual onde eu vou vô agora vou subir essa escada aqui tem que você o que é isso? não sei que isso eu não tenho usando madeira do bebê olha aí o bebê grandão de novo ai essa porta aqui não fica onde vai não e é isso espera aí esse negócio tá e e hum caí dentro da piscina de chocolate não viu pessoal já fiz vídeo já senti que pés no local comenta e compartilha que nos ajuda muito tá crescendo vamos voltar lá de novo para fugir aqui não vou dar aqui no aqui eu quero tomar chocolate e aqui vou pular e vou pular e vou pular e ali eu tenho umas caveiras aqui uma caveira no meu vídeo e eu pulei errado e agora vou pular certo um tag certinho virei agora vamos pular isso aqui isso aqui vai ver se a gente também já pitou que brincadeira é essa pois um alarme e tudo já saquei a brincadeira dele eu tenho eu tenho que parar e antes dele virar me parei eu sou bobo e e e e e e e e acho que eu sou bobo né eu não sou bobo agora passei vai ficar esperando o próximo e eu já vou embora agora e agora já estamos no escolhido aqui e 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 é e horário eu e eu e e e Vamos para outro baú, esse baú já abriu e aqui ele não abriu, nossa De novo, tá lá entrou o cara, eu vou segurar ele só que ele vai abrir Pra mim não abriu mesmo, ele abriu e lá que ele não abriu, então só resta esse O que é que eu acho, relaxa, relaxa, vamos lá me dar para o que eu amo Vamos abrir e deu certo, agora vamos fazer essa sala, é aquela daquela hora Sim, eu vou sair daqui, sim, está saída, está muito fugida aqui Aqui eu vou sair daqui para trás, não tem jeito, mas nós temos uma chave que ainda E tem aquela porta debaixo ali ó É isso mesmo, vamos agora, vamos embora, vamos pegar esse elevador E aí galera, já comentem aí, se vocês já experimentaram fugir na casa do bebê maluco Vamos ver essa aventura, alucinante, que já comente aí, porque é a minha primeira vez Agora atravessar, pula de lá, mas pulei alto Vou voltar de novo, pegou o elevador O elevador não tá aqui, o que que eu faço agora? Ah, chama o elevador aqui ó, espetamente botão E voltou Agora nós longe, no Prova da sé Tem que pular, certo né? Chegando aqui, vai escravando agora um dinícone E aí, Deus do céu, tem que subir essas caras aqui agora, e o que tem pra nós reservado? Eu ia falar, reservado, reservado, reservado. O negócio que eu passo aqui agora, estou em frente a uma piscina de chocolate, é só correr. Aqui, ó, tem um lugar que pula aqui, pulei, uixi, eu tô aqui tudo errando ali, lá tem uma mangueira que fica com a porta, pulei ela de novo. Então, o outro é, a esperar o tempo dela, nos após, não consegui atacar o palácio, passamos aqui. E aí, a experiência foi de subir essa escada, chegamos aqui no стол B, agora é a fase mais difícil que tem, é essa, porque ele já não destruiu de primeira. Muito rápido ele, mas eu não vou deixar ele, me vencer, e se ele me vencer daqui eu não saio, de novo, mas já tá, já corre na metade também da vida dele, já tá perdendo a vida. E aí, tem um banheiro, vou esperar e atirou, e ele não destruiu de novo, vamos inovar acima dele, ele não pode, e ele agora perdeu, se perdeu, bebe, gigante. E aí, não é gigante, ele é pequeno, mas eu sou mais pequeno do que ele, será que aqui que é a saída? Não é, onde tá a saída? Uma ponte, um sinal, porque eu não tô achando a saída. Vamos lá pra frente, pra ver se tá lá, porque aqui, essa porta não abre. É, claro que tava na frente, né, se vai salvar de dentro, né, saída, seria incrível, né, se ele também, chegando ao final aqui. Estamos chegando ao final aqui, ó, já chegamos no final, espero que tenha gostado, e quem ficou até o final, já deixa aqui, vai. Vamos nessa, um forte abraço pra todos, e até a nossa próxima aventura, um abraço.